O voto de legenda, professor Mamed, como é que funciona? O voto de legenda é quando o eleitor quer votar apenas no partido ou na coligação partidária. Então ele não vota especificamente nenhum candidato, mas vota nesse ou naquele número da legenda partidária. Esse voto, evidentemente, irá valer. Irá valer porque irá contar no cômputo geral na hora de se calcular o quociente partidário de cada legenda.